Agora sim, temos todos os Totti no draft no Ultimate Team. Donniei liberou os defensores também e um time 2 de Icon, ou seja, queremos Totti! E vamos lá, começando aqui com o Pelé95, não é Totti, mas é o Pelé, então é muito bem-vindo. Não conseguiu Mbappé nem um Haaland ainda, e dessa vez que não vai ser. Olha que coisa horrorosa, amigos, meu Deus do céu. Vou pegar aqui essa jogadora e vamos torcer para aparecer muito Totti e Icon Totti. Inéditos! Os que eu não testei ainda de preferência, não é Donniei? Já deixa o like e comenta aí o que vocês estão achando desses Totti que a Donniei lançou no IFC. Na direita temos o McMahonman, é por enquanto zerado de Totti, hein? Volante, nem jogadora, nem jogador. Rodri! É o primeiro a aparecer, a gente não tinha testado ele ainda, hein? É novidade aqui para a gente, defesa aí alta, tem 4 barra 4, deixa eu ver, joga de meio campo central também. E os dois Playstyle Plus dele, Xerife e Cabeça Fria. Esse é o nosso Rodri, muito bem-vindo, Rodri. Então a gente conseguiu 1. Poderia vir uma jogadora agora, né? Poderia, mas não vai vir. Vamos pegar aqui, talvez, o Douglas Luiz? Vamos com ele. E na zaga, simplesmente temos ninguém. Vou chamar de ninguém porque foi feio a coisa aqui. Tá a situação complicada da zaga por enquanto, mas espero que melhore agora. Já vem um Totti, já, já... Van Dijk, ele tá fazendo assim, ó. Toma! Van Dijk, Totti, meu Deus do céu, acabou de lançar, filho. Eu tô gravando no momento que a EA liberou os defensores. Vamos lá, dedicação alta na defesa. Beleza, ele só joga de zagueiro, tá? Aqui os atributos dele, né? Tem um hit muito bom para zagueiro e um físico e uma defesa assustadora, né? E cara, se liga só, hein? Barreira tem alcance ainda maior ao fazer bloqueios e mais chances de bloquear com sucesso e antecipação. Tá doido que esse cara deve jogar ali na zaga? Não tá escrito. Mano, dois Totti com o Van Dijk e o Rodri. Dois bons jogadores Totti, né? Beleza, aqui a gente esquece. Aqui acabou a euforia, né? Lateral esquerdo aqui, 79. A gente tem três jogadores aqui épicos, né? Tá faltando mais... Nossa, a lateral direita também tá horrorosa. Tem aqui, ó, o Rodri, o Van Dijk e o Pelé. De épicos assim, tipo assim. Nossa, que coisa maluca. O resto aqui tá feio. Poderia vir um Alisson, um Totti também, seria incrível. Bom, tem muita coisa que melhorar. Será que a gente vai ter sorte no banco? Vamos descobrir agora. Cacilhas. Eu vou pegar o Van Dijk e ele sempre me dá azar. Vou de Cacilhas. A gente precisa de um zagueiro e dois laterais. Vai ser complicado aqui. E olha, de novo, classificação geral baixa, mano. 78, espino. Vou botar no lugar dessa jogadora. Lateral zagueiro, Donny. Boa! Veio o lateral melhorzinho aqui, hein? Vou pegar, acho que esse jogador aqui, o holandês. O Dan Fries. Ele é muito forte fisicamente. Até que ele é rápido, né? Já entra aqui na nossa lateral direita. Então, a lateral direita foi resolvida. A esquerda e a zaga ainda estão complicadas. Sem mais Totti até o momento. O Belleran tem cartinha Totti, mas eu não vou escolher essa aqui. A gente tem que melhorar um lado da volância, né? Temos o Chalhanoglu. Apesar de não gostar muito dele de volante, ele tem defesa e físico baixo. Teria uma opção. Ou o Kessie, que tem simplesmente 90 de físico. Ou até o Joel. Então, deixa eu ver. Joga de volante? Pior que não joga. Então, não rola. Vou pegar o Kessiezão mesmo. Cadio ativo. Deixa ele aqui. Pronto. Totti, Totti, Totti. Mais Totti. Doni. E nada de Totti. Nada de Totti. Vamos de Saúl. Precisa melhorar o ataque também, né, velho? Opa! Falando de ataque, apareceu aqui uma seleção de ataque. Messi, Cantona e o Zola. Vou pegar o Zola porque simplesmente é aí com o Totti. A gente bota ele lá na frente. Já dá um upgrade legal. Tem que aparecer um zagueiro. Lateral esquerdo ruim até vai. Agora zagueiro ruim. Aí, mano, complica muito a nossa situação. Aqui, descartáveis para o nosso time atual. Vou pegar o Zaha, mas a gente não vai usar nenhum deles. Adeus, Totti. Meu Deus do céu, Marta. Marta, cartinha da hora. E tem o João Félix. Mais um ponta, né? Ah, o DiMarco faz... Nossa, quase que eu esqueci o DiMarco, ó. A gente pode pegar ele, botar ele na zaga ou na lateral. Como eu falei, eu prefiro ter uma zaga boa. Deixa ele aqui por enquanto. Se aparecer mais um zagueiro, aí fecha. A gente passa o DiMarco para a lateral esquerda. Esse, hein? Pô, esse, hein? Ganhou um like com o Totti. Poderia ter vindo ele, hein? Acho que eu não vou pegar ele, não. Vou ficar com o KC ali, velho. O Klaus, mano. Já tá bem de lateral direito, né? Precisava de um lateral esquerdo, na real. Um Robertson aqui. Quase que eu não vejo. Tá maluco. Pronto. Não é a melhor das melhores opções. Porque tem várias cartas boas já, mas é um jogador bom já. Com 86. Mais um Totti, pelo amor de Deus. Mais um Totti, Donnie. De novo o ECN. Tudo bem, vamos pegar ele. Vai, tá pedindo. Tá pedindo. Deixa eu botar no lugar do KC, será? Vamos comparar os dois aqui. O KC tem mais físico, mas perde na defesa. O KC ganha na finalização e no passe. Cara, o KC ganha quase em tudo, na real, né? Perde em dois só. Então deixa o KC, pô. Figuinho. Opa, Carlos Alberto. Caralho, Carlos Alberto vai vir titularzaço. Uma cartinha muito boa. Detalhe, tá? O Carlos Alberto joga na zaga. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Tirar o Robertson, talvez. Passar o de Marco pra esquerda. E botar o Carlos Alberto ali. Dá pra fazer isso? Caralho, uma zaga mais responsa, eu acho. Pra fechar... Ai, não veio o Totti aqui. Que pena, mano. O Dani Rodrigues. Mas tá bom. Conseguimos o Van Dijk. Mano, sensacional, né? É montar mais draft aí pra gente conseguir as cartas que faltam. Pra gente testar todas elas. Mas a gente vai jogar com esse time aqui, com certeza. E no geral, conseguimos aqui três Totti contando com o Aiko. Aí o nosso resumão. Beleza? Ficou brabo, hein? Ficou brabo. Agora testar o time no campo. Como é o time do nosso adversário? Matausa. Acabou de lançar também. Caraca, mano. Olha aí esse Matausa aí brabo. A expectativa é que seja um excelente de jogo. Deu certo ainda. Vamos fechar. Já vimos que pegamos um cara bom, né? Ultimamente, mano, eu tô dando um azar do caramba. Eu monto esse time bom e pego uns caras embaçados. Vamos lá. Anda. Ai, o Matausa é fabíssimo. Ih, rapaz. Vai dar ruim aqui, hein? Vou tomar o primeiro já. 1x0. 1x0. Começar daquele jeito não, né? Olha o verde. Tacou o McManaman. Com o McManaman. Faz o gol. Isso. Ah! Roubaram o nosso gol. Mano. As coisas que eu não gosto do UFC, né? Cara, qual a chance de ele perder um gol desse? Tava dentro do gol praticamente. Recupera a bola sem falta. Croix. É agora. Ih, rapaz. Que bola. Bolaço. 2x0. Tem que chegar, tem que fazer o gol. Senão ele vai me trucidar. Ele ataca bem demais. A defesa dele é ok. Mas ele ataca bem. Ele é agressivo. Se eu perder os gols que eu tô perdendo lá, vai fazer muita diferença. Ai, que bola. Caraca. Gol. Assumando. Vai ser triste. Eu vou chorar hoje aqui. 3x0 já. Faz o gol. Faz o gol. Isso. 3x1. A gente entra lá no jogo. Pelo menos, a gente tem que fazer uns golzinhos. A impressão que dá é que os jogadores dele são mais rápidos que os meus. Mas não é porque isso de fato é. Porque ele é bom, mano. Ele posiciona bem os jogadores dele. Então ele tá em todos os lances. Boa. Ai, perdeu o gol, velho. Olha. Ele é. Olha o azar, mano. Podia tá 3x3 já, né? É, Diaby bate cruzado. Isso, Diaby. Isso, Diaby. 3x2. Vai, 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 vai. Empatamos. 3x3. Empatamos, filho. Bate cruzado, bate cruzado, bate cruzado. Defesaça do goleiro, mano. Pelé cruzou o McMenny, mano. Quase. Pelé com a bola. Foi jogado. Vai, Zola. Ai, foi fraco. Foi fraco. Perdi o gol. Chego mais perto. Pou, Cacilhas. Vai, 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 vai. Que isso? A bola voltou pra ele. Mandai que monstro agora, hein? Nossa senhora. Que isso? Pra expulsar, hein? Zola. Pelé. Quase que a gente vira, mano. Ai, olha isso. Que defesa, mano. Que isso? Pelé. Fez um gol. Acabou. Que golaço. O gol da virada no final, quer dizer. É isso, isso. O gol da virada. Da virada. 4x3. Agora tem que cuidar muito pra gente não tomar um gol agora de kick-off, mano. Tem que cuidar muito. Ficou nervoso. Acabou-se. Acabou-se. 4x3. Virada absurda do time, mano. A gente foi buscar, hein? Começamos tomando 3x0. A gente buscou. Bandai, Ktoch. Uma monstruosidade que só. O Rodri também jogou muito ali. Depois que a gente ajeitou a defesa. Pelé fez a diferença. Zola também joga muito. E deu tudo certo, mano. Olha isso, cara. A gente teve 14 tonalizações. Ele teve 10. Ele começou muito melhor. Eu pensei que a gente ia tomar uma goleada. Mas a gente foi equilibrando o jogo. E a gente teve números bem melhores que o dele no final das contas. E vencemos. É isso. Gostei demais. Tô nervoso aqui. Tamo junto. E até mais.